Boa noite. Está começando o Jornal Nacional, como deveria ter acontecido. Vamos entrevistar agora o pangaré da República, a Tio Tioca do Centrão. Boa noite, presidente. Olha só, Bonner, você me respeite, porque senão eu enfio a mão na sua cara, tá ok? Enfiar uma mão na cara não é nada quando se enfiou a família toda pra mamar no Estado. Eu não vim aqui pra falar da minha família. Até porque estamos no Jornal Nacional, não no Linha Direta. Mas vamos lá. Bonner, quem conversa demais, dá bom dia, cavalo. Faça logo as perguntas que você está gastando o meu tempo, seu corno velho. Então vamos dar continuidade. Nossa primeira pergunta é a seguinte. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua arca? Agora todo mundo quer saber do coitado do Moisés. Vão falar que ele desmatou a Amazônia pra construir a tal arca. Canalhas, por que vocês não falam do Lula que recebeu 300 trilhões de reais em bitcoins? Desocupa Moita e responde, presidente. Isso a Globo não mostra a mamata acabou vendo o bolo. Bem, nosso tempo acabou. Como vocês puderam ver, teria sido mais fácil entrevistar um chimpanzé alcoolizado. Olha só, eu ainda estou aqui e estou te ouvindo. Ah sim, mas só até outubro, meu querido. Você tome cuidado que eu mando fechar a Globo. Você não fecha minha boca pra não falar besteira. Vai fechar a Globo.